Salve, salve moleque do canal meu game favorito Sejam bem vindos a mais um vídeo com skinzinha nova do Pombo Galerinha, antes de começar, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal, compartilha É, ativa o sininho de notificação pra não perder em nada É nóis, vamos aqui, primeiro round Vou pular, vou pular, vou pular, passei, passei, você é louco Fica aí Como assim o maluco me deu um rasteiro, mano Ai, ai califa Passei, viu? Ei, me solta, buceta Opa Foi mal, galerinha Tamo classificado, hein Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mola aqui, galerinha. Caraca, moleque. Pera aí. Tem um carinha lá em cima já. Tem um carinha lá em cima já, moleque. Vou chegar pelo menos ali. Vou chegar pelo menos ali, velho. Vai, vai, maluco. Vai. Vai, seu pombo drogado. Vai, seu pombo drogado. Chegamos perto. Tá bom demais. KTX levou. KTX já deu alguma equipe aí, né, mano? Esse cara já é pro play, então... Leva mesmo, né? Eu sou boot, fazer o quê? Minha vida é uma merda. Galerinha, se você curtiu, deixa o likezão aí. Se inscreve, compartilha e ativa o sininho pra não perder nada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.